Ainda sobre essa constituição de si, uma das críticas possíveis, que eu já li em coluna de jornal, esse tipo de coisa, é que o Foucault apresenta uma visão que a revolução seria individual, porque seria feita através de um processo de resistência que se dá numa ética, numa, desculpa, estética de existência específica. Num processo que basicamente é um de constituição de si e que leva em consideração uma constituição de si também do outro, e que por isso faria chegar no encontro a possibilidade do debate, do dissenso como algo ok, como algo que deva ser feito, como algo que quando é feito não abala. Mas eu acho muito raso isso, entender que pro Foucault basta a resistência individual, a constituição de si, basta uma ética de si e pronto, aqui a gente já tem um entendimento de o que é revolução pro Foucault. Bom, eu não li nada do Foucault falando como se deve fazer uma transformação social. Inclusive em vários momentos ele costuma dizer que ele nunca vai se atrever a fazer isso, não dá pra imaginar como se transforma, pra onde que se deve ir, esse tipo de coisa, é uma responsabilidade que ele não coloca pra ele, enfim. Mas me fica sempre a ideia de que em nada, em nada do trabalho Foucaultiano há uma recusa da revolução. Pelo contrário, há um incentivo a uma revolução que seja mais profunda, que não seja só política, que não seja só de transformar quem tá ocupando o aparelho de Estado, quem tem o poder do Estado, quem tomou o poder estatal, numa linguagem autosseriana, quem tá controlando os aparelhos estatais, e partindo do princípio de que o controle dos aparelhos estatais automaticamente traria um exercício novo, um exercício diferente, que poderia ser libertador. Imagina que a crítica é justamente que usando os aparelhos você tá limitado, usando esses mesmos aparelhos você tá limitado. Há coisas que se pode, que não se pode fazer, que são razoáveis, que não são razoáveis. Há um jeito de se pensar um mundo que meio que não muda, não muda quando você é um miolo capitalista, quando vai pra um miolo comunista regido dessas formas, dessa maneira. É, o Foucault tem até um debate na microfísica do poder, que ele tá conversando ali com uns jovens que estavam debatendo a questão dos tribunais populares, né? Como se construir tribunais populares dentro de um Estado socialista? E o Foucault debate com eles, poxa, mas vocês querem, vocês estão percebendo que vocês estão querendo construir um sistema de justiça burguês aí, né? Vocês não estão criando nada aí, vocês não estão fazendo nada de diferente, né? Inclusive é uma entrevista, né, o entrevistador falando, não, mas é um tribunal, mas é popular, não sei o que lá, e o Foucault fica insistindo com ele, tá, meu amigo, mas é, é, você tá usando o mesmo instrumento, né? E o cara insiste, o cara fica insistindo e o, é muito interessante essa conversa. E quem diz isso da, que é, ah, o Foucault, isso é uma constituição de si, coisa e tal, isso é uma bobagem, primeiro que não existe uma estética sozinho, né? A estética é sempre baseada num conjunto de coisas, né? Um campo de possibilidades do ser, né? Não existe uma estética isolada, tampouco uma ética isolada, né? Isso não existe, é de fato, é tensão, é tensão, é luta, é luta. Uma pessoa que olha pra mim e fala pra mim, assim, eu, eu, eu sou empoderado, eu falo, tome cuidado com essa, com esse termo, tome cuidado com esse termo, isso é, isso é, sinceramente, é um termo que, é, nunca veio do, não, primeiro que não veio do Foucault, primeiro que não veio do Foucault, tá, tá bem ali num certo circuito de pensamento estadunidense, que faz sentido, talvez, ali, pra uma realidade universitária deles e, enfim, é, é isso, é o debate pra não, não cair nesse negócio de, vou me empoderar, né, me empoderar, isso é tão individualista, eu acho, né, quer dizer, lógico, é importante você, enfim, você, não tô falando isso em relação a, tipo, ah, então, vou viver recluso, não, a pessoa tem que viver do jeito que ela quiser, coisa e tal, mas se empoderar, se empoderar, dá realmente a impressão de que é, você é um self-made man da batalha política, né, que é isso que você falou, né, eu construindo, eu fazendo a minha revolução interna, eu, não seria por aí que eu gostaria de levar o debate, né. E é legal que, se é assim, se é uma revolução interna, bom, então, tecnicamente, eu poderia muito bem dizer, se se trata de uma revolução puramente interna, eu poderia muito bem dizer que estudar política, história política, é bobagem, o lance mesmo é eu entrar num grupo de Facebook, no Twitter e entender, entender como funciona, como funciona o bem pensar, né, como que as virtudes estão circulando, como que eu posso ser alguém bom em sociedade, eu acho que corre o risco de ficar pensando de um jeito que cai numa moralidade que é muito absurda, assim, o moralismo, né, é muito absurdo. E você vai se empoderar até a página 2, né, você vai se empoderar até você ser cancelado e ser engolido dentro do mesmo sistema que fez você se empoderar, né. Perfeito.